E olha só, o Pará elegeu a representante do Estado para o Miss Beleza T Brasil. O concurso tem como objetivo dar visibilidade à elegância e charme de mulheres travestis e transexuais. O nervosismo à flor da pele não apagou o brilho das candidatas que concorreram ao título de Miss Beleza T, edição 2022. Nos camarins do Teatro Estação Gasômetro em Belém, as dez representantes de municípios paraenses aguardavam ansiosas. A Nicole Lohane é de Garapé-Miri. Assim como as demais candidatas, buscava o título de mulher trans ou travesti mais bonita do Estado do Pará. É muito nervosismo. O nervosismo está à flor da pele, mas a expectativa é fazer o melhor que a gente puder. É uma noite de muito glamour, alegria para mostrar a beleza de mulheres travestis e transexuais. E hoje eu vou conhecer a minha sucessora. Eu sou a Miss Beleza T Pará 2021. Representei o Estado do Pará na final do Miss Beleza T Brasil e trouxe o título maior para o nosso Estado. Eu vou entregar esse legado de Miss Pará para a minha sucessora nesse evento maravilhoso. Esse local aqui é reservado para os jurados, aqueles tão temidos que darão as notas para todos os quesitos e assim vão eleger uma representante no Miss Beleza T Pará para representar o Estado no Nacional. Mas a nossa torcida tem que ser para que essa paraense vá mais longe para a edição internacional na Tailândia. Encarar os jurados não foi o único desafio enfrentado por elas. A falta de incentivo é uma dificuldade constante. A gente vê concursos gays, que são rapazes que se travestem em uma figura feminina, diferente de travestis e transexuais que vivem a sua mulheridade 24 horas por dia. Então a gente sente que o preconceito é bem maior e isso acaba reverberando no dia a dia delas e justamente na questão do concurso não ter tantas candidatas devido a essa dificuldade de elas conseguirem apoio para poder chegar até aqui. Mas elas aprenderam a enfrentar os momentos difíceis da vida com um brilho no rosto. Trabalhar psicológico que não é fácil. Minha preparação foi grande e com muito amor. Esse concurso faz parte nessa intenção de mostrar que nós, mulheres trans e travestis, temos lugar de fala. Nós podemos estar aqui para você para mostrar a nossa beleza. Todas belíssimas e a grande vencedora da etapa paraense do Miss Beleza T foi a candidata do município de Breves, no Marajó, a Yara Mercês. Parabéns, Yara.